O dono de um restaurante instalou uma nova máquina automática de bebidas. A máquina está projetada para despejar 530 ml de líquido no tamanho médio. O proprietário suspeita que a máquina pode estar despejando muito líquido nas bebidas médias. Decidiu, então, tomar uma amostra de 30 bebidas médias para verificar se a média é significativamente maior que 530 ml. Quais são as hipóteses apropriadas para o teste de significância? Temos aqui quatro opções e, como sempre, pause o vídeo e tente achar a resposta. Primeiro, vamos relembrar o que é a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é aquela em que as coisas estão acontecendo como esperadas. É a hipótese onde, digamos que, não há diferença. Nós temos com frequência aqui uma igualdade, na qual o parâmetro populacional é igual a um certo valor assumido como o esperado, o, entre aspas, normal na situação. A hipótese alternativa é uma afirmação tal que, se tivermos evidências, podemos tratá-la como uma, entre aspas, novidade nova. Ou seja, é a situação em que há algo de diferente. Nesta situação, temos a hipótese nula em que a média populacional, que é o parâmetro apontado no enunciado deste problema, é igual a 530 ml, porque isso é o que se espera que a máquina de bebidas despeje no tamanho médio. E a hipótese alternativa é aquela cujo conteúdo o proprietário do restaurante teme, ou seja, de que a média populacional seja maior que 530 ml de líquido despejados quando se pede a bebida média naquela máquina. Vamos ver, então, agora qual das alternativas está de acordo com estas ideias. Observe que as duas primeiras alternativas tratam da quantidade de líquido despejado quando se seleciona a bebida de tamanho médio, mas nós estamos tratando, na verdade, da média das quantidades despejadas pela máquina. Observe que, no enunciado, o proprietário resolveu tomar a amostra de 30 bebidas para verificar se a média está fora do esperado. Ou seja, neste caso, estamos tratando, e vamos estimar, o valor da média populacional. Somente as duas últimas tratam da média populacional nas hipóteses. E a alternativa C é aquela que contém as hipóteses nula e alternativa sobre as quais conversamos agora há pouco. Observe que a diferença entre a alternativa C e a alternativa D é que, aqui na alternativa C, a hipótese alternativa contém exatamente aquilo que é o medo do proprietário, ou seja, de que a máquina esteja despejando, em média, mais do que 530 ml de líquido. Enquanto, na alternativa D, a hipótese alternativa considera a média menor que 530 ml de líquido despejado. E não é esse o receio do proprietário do restaurante. Ficamos, então, com a alternativa C. Vamos a um outro exemplo. A Fundação Nacional para o Sono recomenda que adolescentes com idades entre 14 e 17 anos tenham pelo menos 8 horas de sono por noite para manter boa saúde e bem-estar. Uma turma do curso de estatística de uma grande escola de ensino médio suspeita que os alunos em sua escola dormem menos de 8 horas, em média. Para testar a sua teoria, foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 42 desses estudantes e, a cada um deles, foi questionada a quantidade de horas dormidas por noite. A média da amostra foi 7,5 horas. Aqui está a hipótese alternativa. A média de horas de sono por noite que os alunos da escola dormem é? Qual é o final apropriado para a hipótese alternativa? Pause o vídeo e ache a resposta você mesmo. Vamos, primeiro, pensar sobre uma boa hipótese nula. Uma boa hipótese nula é aquela que diz não temos novidade aqui. Então, a hipótese nula é aquela que diz que os estudantes dormem, em média, 8 horas por noite. E, como estamos falando da população da escola, então, temos que o parâmetro populacional média é maior que ou igual a 8 horas. Esta é a nossa hipótese nula. E, para achar a hipótese alternativa, vamos verificar aqui que a turma do curso de estatística suspeita que os estudantes estejam dormindo menos que 8 horas por noite. Esta, então, é a hipótese alternativa de que a média populacional é menor que 8 horas. Ou seja, os estudantes dormem menos que 8 horas por noite, em média. Então, completando a hipótese alternativa, nós temos aqui a média de horas de sono por noite que os alunos da escola dormem é menos que 8 horas. Observe que é importante selecionar o parâmetro correto para estabelecer as hipóteses. Com frequência, tratamos da média populacional. Em outros momentos, tratamos de algum outro parâmetro populacional. e algo que, com frequência, confunde os estudantes é que, se estamos estudando aqui um parâmetro da amostra, a média amostral neste caso, ela não deve ser colocada na hipótese. Suas hipóteses são afirmações sobre a população, que, neste caso, são os alunos desta grande escola de ensino médio. Até o próximo vídeo! 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 8 10 11